Música Pô, vai me bater agora a violência? Não, é o carinho, pô. Tiozão, o inferno tá chegando. Ah, é verdade. Tá chegando. O calor tá muito forte. Cada dia é mais quente que o outro. Que quente, mano? Que calor, mano? Tô falando do carnaval, mano. É! 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 Tá quente, mano. É, você gosta de carnaval? Claro que gosta, né? Já pulei, mas não gosto. É, por que não? Não gosto, mano. Porque dou as pernas, mano. Você fica pulando, mano. Chegou uma hora que as pernas não aguentam, mano. Outra também. Não dá no saco, mano. Não tem que ficar ouvindo a musiquinha do Alaor, velho. Vai, dá licença, mano. Que Alaor? Nunca vi isso cantando. Alaor, mano. Alaor, ô, ô, ô. Tá com calor. Fala, calô, tio. Bem lembrado, mano. Tá quente. Pô, mano. Tá muito quente. Tá muito quente, mano. Tá tão quente que esses dias eu fui tirar meu cavalinho da chuva, levei um coice. Vai lá, mano. Dá licença. Que... Que... Você é louco. Imagina eu. Pular carnaval com essa jaqueta. Você é doido, mano. Sai doido. É só você tirar a jaqueta? Não dá, mano. Já grudou em mim, maluco. Já grudou, mano. É tipo segunda pele, tá ligado? Eu fui tentar tirar, mano. Arranquei sangue. Arranquei eu de mim mesmo, tá ligado? Arranquei sangue, mano. Tá louco, mano. Tá louco, mano. Que nojo. Que... Que nojo. Nojo? Que nojo. Nojo é vomitar pelo nariz, mano. Você é louco. Você já fez isso? Eu... Eu não, mas deve ser nojento. Fala aí. Ah, claro. Você é doido. Mas, pera aí. Você pode tirar isso aqui pra tomar banho? Que banho. Tá louco, mano? Não tem água, mano. Você é louco. Você é... É doido. Que banho. Tá faltando água lá, hein? Tá faltando água lá. Você é doido. Quando tinha, eu já não tomava banho. Eu vou falar uma coisa que você. É. Banho é coisa de boiola. Que isso? Eu ganhei mesmo, mano. Que... Fala besteira. É coisa de boiola, mano. É coisa de boiola, mano. Então fala pra mim um homem que você conhece que toma banho. Falo eu, por exemplo. Eu. Então, boiola, ó. Tô falando. É boiola, maluco. Tá louco, ó. Dá sério, ó. Ai, tiozão. Tô na noia, velho. Tô na noia. O que é que houve? Ah, maluco, ah. O que é que aconteceu? Ah, mano. Uma minazinha lá que eu achei que tava na minha, meu. Do nada, velho. A mina sumiu, desapareceu. Dá sério, mas essas minas também. Essas minas também, velho. Eu vou te falar, velho. Não, sabe o que que é? Aqui, desculpa. Você também é meio sem noção, viu? Ah, eu sou sem noção agora? Ah, eu tô só sem noção, então. Você vai ficar do lado dela, mano? Não, não é que eu tô... Vai ficar do lado da mina, mano? Você conhece ela, maluco. Eu não tô dizendo... Você conhecia? Você conhece a Cláudia? Você tá de... Ah, então ele tá de... Cacau descia, é isso, maluco? Ai, tchuzão, tchuzão, vou te cagar, vai tapandré. Tu tá rar na rocha, velho. Tá louco? Ai, tchuzão, não fala mais comigo, você é traidor. Oh, Belém, Belém, nunca mais eu tô de bem. Ah, vai bom que eu saia um trem até semana que vem. Ai, tá de mal, come sal na panela de mingau. Pega na ponta do meu dedo. Não, 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 não. Quer parar? Ah, tchuzão, não fala isso. É, meu irmão. Quer parar? Eu vou falar com você, não. Eu não tô... Eu nem conheço a tua namorada. O que eu quero dizer é assim, você não tem noção. Mulher gosta de carinho. Não, mas eu era mó carinhoso, velho. Eu era mó changerman. É o quê? Eu era mó changerman. Gentil, mó changerman. Gentleman? É, mó changerman com a mina, mano. Sei que as minas querem. Você falava coisas bonitas pra ela. Aí, com as mulheres... Ô, aí cê vai lá, elogia educadamente o bigode da mina, a menina não quer mais saber. Não fala mais pra você, mano. Dá essência. Como é que cê vai falar? Como é que cê vai falar que a menina tem buço? Que bu... Que buço, não sei o outro. Fala de bigode. Fala de bigode. A mulher não tem bigode, tem buço. Eu não conheço buço, buço. É, não é... Antes não, pode falar besteira pra mim, mano. Dá essência, mano. Eu vou falar uma coisa pra cê. É? Na próxima dona encarnação, tiozão, eu quero nascer mulher. Tá louco? Já sei. Pra entender bem a cabeça de uma mulher. Não, pra poder mijar sentado mesmo. Ah, meu Deus. Ah, tiozão. Ah, tiozão. Ah, tiozão. Ô, tiozão. Eu já tenho pandeira. Ah, lá, lá. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá.